Primeiro eu quero parabenizar o servidor público do município de Humaitá, porque é ele que realmente faz a gestão acontecer. E fazer alguns anúncios aqui, como por exemplo, a data base do servidor do município de Humaitá é normalmente maio. E agora, a partir de agora, nós estamos anunciando que será dia 2 de janeiro para todos os funcionários do município de Humaitá. O concurso público, nós temos um prazo até o dia 15 de maio para publicar o edital do concurso público e ainda anunciar o 13º de todos os servidores da educação do município de Humaitá, que será pago no dia 10 de novembro. Esse recurso vai circular no município de Humaitá em torno de R$ 1,1 milhão, e R$ 100,1 milhão e R$ 200 mil, que será colocado a partir do dia 10. É a nossa mensagem para o servidor público do município de Humaitá, que é uma mensagem de paz, de prosperidade, saúde para todos, que nós precisamos muito disso nesse momento de pandemia, e dizer a toda a sociedade humaitaense que os servidores do município de Humaitá são servidores do povo de Humaitá, e parabenizar todos os servidores do nosso município. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri